Olá, estamos com mais um Pensando Bem no Ar. O tema de hoje é o lixo na atualidade. Um dos principais problemas ambientais da atualidade é a grande produção de lixo. Pois esse processo tem como consequência a liberação de gases, que promove o efeito estufa e a poluição das águas, entre outras questões que nós vamos abordar hoje, dessa problemática tão atual. O Padre Bruno vai conversar com o Navidade e vai apresentar para a gente os nossos dois convidados. Nós temos dois convidados de primeira. Nós temos o doutor Raimundo Moraes, promotor do Ministério Público do Pará, profundamente envolvido há longa data nas questões ambientais. Muito bem-vindo, Raimundo. Muito obrigado. É um prazer muito grande tê-lo conosco. E a outra é uma grandíssima amiga, Ruth. Ruth, assessora técnica voluntária da ASCA, Associação dos Catadores do Aura. Nós vamos ter um assunto bem quente a ser tratado hoje. Gostaríamos mesmo que os nossos telespectadores, no final do programa, possam ter uma visão clara. Há quantas anda hoje o lixo, não só na nossa cidade, a nossa cidade não é uma ilha, é inserida em todo esse nosso universo, em todo esse nosso planeta. Mas vamos ver, como é que podemos definir o conceito de lixo na atualidade e na sociedade e depois afunilando aqui para a nossa realidade? Raimundo. É importante destacar, Bruno, a transformação que nos últimos 200 anos, em torno disso, com a Revolução Industrial, nós construímos uma sociedade com alto poder de transformação de recursos naturais, de recursos ambientais, em bens que, por sua vez, geram um volume enorme de resíduos. Tecnicamente, o lixo, na verdade, são resíduos. Resíduos que podem ser reaproveitados, reutilizados, reciclados, e resíduos que, tecnologicamente, não têm essa possibilidade, aí eles são chamados de rejeitos. Então, os resíduos aproveitáveis, eles constituem hoje uma parte considerável dos resíduos gerados como um todo. E no processo de tratamento deles, o objetivo de fazê-los retornar ao mercado é fundamental. Porque neles está energia, está recursos naturais, está serviços, está conhecimento. Quando se retorna a isso, ao mercado, se retorna à vida esses resíduos, nós também diminuímos a ocupação de áreas para a destinação desses resíduos. Ou seja, nós diminuímos a degradação. Hoje, nós temos uma situação muito indesejável. O poder público é obrigado a gastar um volume enorme de recursos para fazer coleta de resíduos e para ocupar uma área causando degradação. Essa é a regra geral no Brasil. Foi isso que levou o legislador brasileiro a criar a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nessa lei, o principal objetivo é exatamente a redução dos resíduos. Em primeiro ponto, redução. Redução de balagem, redução de resíduos. O segundo objetivo é a reutilização. O terceiro, a reciclagem. O quarto, a compostagem de resíduos orgânicos. E, por último, se não houver jeito, aí sim a deposição final. Só a essa deposição final é que deveria ir para os aterros com condições. Chamados a terros sanitários. Exato, isso. Nós estamos falando aqui de uma situação que está muito relacionada com o crescimento dos centros urbanos. Aqui tem uma classificação que a gente viu que existem várias formas de classificar. Tem o lixo domiciliar, o lixo industrial, o hospitalar e o tecnológico. Isso é uma forma de classificar todo esse acúmulo que a gente vem tendo desses materiais, desses resíduos sólidos que o senhor falou. Eu queria perguntar para a Ruth. Como também resíduos reaproveitáveis e resíduos realmente que não... Que são rejeitos. Que são rejeitos, né? E como é que, Ruth, isso é trabalhado, por exemplo, numa associação como a ASCA, que é de catadores, essa orientação dessa produção desse material? Então, como bem falou o doutor Raimundo, na verdade, nós não tínhamos, nas sociedades primitivas, não havia esse problema com o lixo. E aí, com o passar dos anos, com essa questão das embalagens, etc., que é o grande quantidade de resíduos que se tem hoje, a embalagem, descarte de embalagem de produtos, entre outras coisas, a questão química dos hospitalares e tudo mais, acontece que o descarte desses produtos, desses materiais, ele é que é o fator de principal discussão. E esse marco regulatório que o doutor Raimundo fala, onde inclui a lei dos resíduos sólidos, que é a lei 12.305, que foi aprovada em 2010, nela existe uma série de recomendações, existem, no caso, para que esses resíduos sejam trabalhados de forma apropriada. Então, você tem a disposição de determinados resíduos em aterros sanitários, porque ainda é uma tecnologia muito atrasada, mas considerada muito atrasada por vários especialistas, no entanto, ainda é utilizada, que é a disposição em aterros sanitários, então tem uma classificação de resíduos, por exemplo, que ela precisa ser descartada. Outras vão para a compostagem, que é o tipo de resíduo sólido, resíduo úmido. Um outro tipo de resíduo, por exemplo, que é o de material hospitalar, ele precisa ser incinerado. Então, assim, existe uma série de demandas para tratamento desses resíduos, que hoje as cooperativas e a associação de catadores, elas ainda não têm acesso aos meios de produção, à forma de, às máquinas, equipamentos, para processar, para o processamento exigido pela lei. Perfeito. O aterro sanitário, então, ele comporta todo o material, todo o lixo que é produzido, digamos, nessa classificação, tudo vai para o aterro sanitário? Então, em teoria, hoje no nosso país vai. O chamado lixão, no caso. Hoje no nosso país vai. Assim, não é bem... aterro sanitário não é a mesma coisa que lixão. Na verdade, são aterros que se descontrolam. Exatamente. São aterros que se descontrolam e que acabam se tornando lixões. Mas, no princípio, uma área de disposição que se transformou em lixão, algumas áreas foram planejadas para serem aterros. Por exemplo, aqui, o lixão do Aurá, ele foi planejado para ser um aterro sanitário. Tinha um projeto lá de biorremediação e tudo mais, que se descontrolou e que se transformou em lixão. Ali era um lixão, na verdade. Mas a proposta era projetar um aterro sanitário. Ele foi projetado enquanto aterro sanitário. Na origem, ele foi criado como aterro. Exatamente. Há cerca de 27 anos atrás, pelo governo do Aurélio Gabriel. Há 27 anos atrás... Então, prefeito na época ou já... Então, prefeito na época de Belém. Exatamente. Hoje, alguns municípios no Brasil fazem coleta seletiva e os melhores deles, aqueles que têm o melhor desempenho, conseguem tirar pelo menos 30% de resíduos para reaproveitamento reciclável. São 30%? Os melhores. Porque existe, na verdade, uma dificuldade particular porque envolve um processo complexo. No primeiro momento, a colaboração dos produtores individuais ou produtores, pessoas jurídicas, na separação dos resíduos. Primeiro passo. Misturando tudo. É. Ou, mesmo colaborando, se esse resíduo é realmente coletado na sua totalidade. A outra parte do processo está relacionada ao trabalho com os catadores e isso a lei nova é muito enfática. Ela determina, ela orienta, ela obriga, ela traz como uma ênfase muito forte a inserção dos catadores na coleta seletiva. E isso permite, inclusive, que os catadores sejam contratados por meio das suas associações ou cooperativas diretamente pelo Poder Público. Em que nível isso está acontecendo na cidade de Belém? Na cidade de Belém, nós estamos com um processo de discussão há mais de dois anos. O município assinou, o município de Belém, Ananindeu e de Marituba, assinou um termo de ajustamento para o município público. Porque o governo anterior se recusava a tratar corretamente. O termo de ajustamento, para resumir, traz a obrigação exatamente de implantar a coleta seletiva, de inserir os catadores e de destinar o restante do resíduo não aproveitável para um aterro adequado. E a recuperação do aurá, que é uma área degradada com risco enorme. Tudo aquilo que você falou no início, a emissão de gases de efeito estufa, a questão da paisagem, a consequência desse material no meio ambiente. Os recursos hídricos, exatamente. A contaminação, portanto, do rio Aurá e depois do rio Guamá, colocando em risco a nossa saúde, de maneira geral, na região metropolitana. O Aurá é isto. Então, nós precisamos, enfaticamente, desativar o Aurá, desmobilizar o Aurá. Nós entraremos nisso, Raimundo, um pouquinho mais adiante. Mas eu tenho duas situações, que, aliás, eu e o movimento de Emmaus viveu assim e vive profundamente. Nós recebemos uma quantidade imensa de equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos, principalmente monitores de computadores, monitores e monitores. E nós não temos, aqui em Belém, não tem onde, para onde, para onde destinar. Porque os catadores de lixo não trabalham com esta... E, pelo que me parece, existem pouquíssimas empresas no Brasil que são habilitadas a receber esse material. Esse é um outro instrumento importante que a lei traz, que é a logística reversa. A obrigação dos produtores de determinados tipos de produtos, de, no inverso do caminho, ou seja, eles produzem e trazem o produto para a venda. E, no inverso, coletar o descarte quando o produto chega ao final ou da embalagem. A logística reversa. A logística reversa precisa de uma regulamentação própria. E ela é muito problemática, exatamente nos locais onde a indústria fica mais distante, que é aqui, no caso, região norte, região nordeste, centro-oeste. É mais fácil fazer logística reversa em São Paulo, por exemplo. Então, essa é uma outra dimensão que a lei traz e que ainda precisa de uma regulamentação, porque ela permite que os interessados, as empresas, os órgãos públicos, negociem uma forma de tratamento disso. Tem um detalhe também, por exemplo, um exemplo de logística reversa que a gente pode ver que funciona é a das garrafas de bebida, por exemplo. É muito difícil você encontrar hoje, principalmente na região norte, uma fábrica que possa transformar o vidro, por A gente troca ela com o algodão doce. Isso é logística reversa. Isso é logística reversa. Isso é logística reversa, porque existe há muito tempo quando você, quando as empresas trocam aquelas garrafas de refrigerante, garrafas de bebida em geral, nessa troca, isso faz parte da logística. É o retorno, né? É o retorno. Esse é um aspecto, porque existe esse que o doutor Raimundo acabou de falar, por exemplo, de produtos eletrônicos, pilhas e baterias, inclusive as lâmpadas, as lâmpadas brancas. Florescentes. Exatamente. Elas, é necessário que se regulamente essa questão, porque eles precisam também serem descartados em locais apropriados, para que a própria empresa que produziu, ela possa ter um retorno, tomar isso para retorno, para que a empresa dê o descarte necessário. Só um outro ponto, é que assim, os catadores, dentro do processo produtivo de tratamento de resíduos, eles ocupam um lugar, hoje no Brasil, eles ocupam um lugar, poucas são as cooperativas e associações que ocupam um lugar mais completo dentro do ciclo produtivo, da cadeia produtiva de materiais reciclados. Então, hoje, os catadores têm um limite, que é o limite da separação, da coleta, separação de materiais recicláveis. Isso tanto nos lixões, quanto no processo de coleta seletiva. E aí, o grande desafio, ele está justamente nesse aspecto, em que os catadores, eles passam de apenas segregadores de material, coleta e segregação de material, para passar por um processo de tratamento, que é um processo que também vai agregar muito mais valor a esses resíduos que, chamados de lixo, no momento em que eles são segregados, eles passam a ter valor, valor comercial. E para que eles tenham um valor melhor para os catadores, eles precisam ser tratados. E é esse tratamento que é o grande desafio hoje para as associações e cooperativas. Aí entra um pouco uma questão da educação e da orientação da população. Exato. Como, há quantas anda esta orientação da população para que haja o menor nível possível de desperdício ou de mau aproveitamento do bicho? Aí é importante, eu gostaria de retomar um ponto que o Francisco colocou há pouco, que são os tipos de resíduos, o resíduo industrial, o resíduo tipo de indústria de construção civil, que é em tudo, o resíduo domiciliar, o hospitalar, eles acabam gerando regimes jurídicos diferentes de tratamento também e lógicas diferentes de tratamento e públicos diferentes de informação. Por exemplo, num determinado grau de informação e de conhecimento, a indústria e o comércio já possuem um avanço muito grande no tratamento de resíduos. Uma boa parte das empresas já faz reciclagem do seu próprio produto ou daqueles que eles recebem, em caso de alguns supermercados, inclusive até aqui em Belém. Eles já se aproveitam desses resíduos e já negociam, inclusive, o retorno deles. Já reduzem também, na produção, o resíduo industrial já é reduzido, uma maior parte disso. Bom, de qualquer maneira, destacar que um volume considerável de resíduos gerados em todo o processo produtivo é um resíduo a ser reaproveitado, reutilizado ou reciclado. Por exemplo, o entulho da construção civil é praticamente 100% de ser reaproveitado. E a obrigação aí desse público específico, que é bem informado, é de contratar as empresas para fazer o retorno à construção. O entulho é reutilizado, não só para aterros, por exemplo, mas no próprio processo realmente de construção. O resíduo industrial também, em boa parte, já é destinado corretamente. E é um volume considerável. Mas uma boa parte também sofre muito por uma falta de disciplina. De disciplina, de controle e de informação. A experiência, inclusive, lá, a nossa experiência foi terrível, ainda está sendo terrível, lá na República de Imaúsa, na Yamada. Nós tivemos que até pagar vigias particulares para que o pessoal não colocasse um entulho na frente da República foi um problema. Sim, mas a nossa cidade parece que está cheia de ruas carregadas de entulho e tem de um tudo. Há quantas anda a educação do nosso povo e também as condições que o poder público tem que dar também para esse melhor aproveitamento. Só para finalizar, Roger, a minha opinião, na verdade, é só de que se não existe um programa de coleta seletiva implantado e se não existe uma institucionalidade que inclui os interessados que não são o poder público somente, todos os interessados, se não existe todo esse povo orientado no processo, não é uma orientação somente na escola, não é uma teoria de que você pode reciclar lixo, que é metal, é plástico, é papel. Não, é mostrar no processo como é que se faz. Por exemplo, de uma forma simples, separar resíduos secos e úmidos é fundamental. Os secos podem ter uma destinação que pode aguardar, inclusive, e os úmidos têm um tempo de tratamento mais rápido. Eles podem ser destinados à compostagem e o outro ter um tratamento com os catadores. Só para dar uma ideia de que o processo, na verdade, não é tão simples, mas pode ser simplificado nesse ponto. A separação entre seco e úmido é um ponto de partida fundamental. A gente vai continuar no segundo bloco, Ruth, com essas informações, essa prestação de serviço. A comunidade, o tema de hoje é o lixo na sociedade atual. Os nossos entrevistados são Ruth Matos, assessora técnica e voluntária da ASCA e Raimundo Moraes, que é promotor de justiça. Daqui a pouco voltamos. Fique antenado aí no Pensando Bem. Estamos de volta com o segundo bloco do Pensando Bem e o tema é o lixo na sociedade atual. Padre Bruno, o senhor levantava algumas questões anteriormente para o nosso Raimundo Moraes. Bom, eu estava levantando a questão que muita gente vive na carne, né? Muitas vezes até em frente das casas de determinados lugares são feitos verdadeiros lixões e depósitos de entulho, sem nenhum ordenamento, aparentemente. Existe algum ordenamento para a coleta do entulho, enfim? Nós vivemos isso lá no Emaús de uma forma terrível, né? Terrível. Sim, existe. Basicamente, quem produz por entulho deve dar a destinação adequada. Contratar uma empresa, contratar uma pessoa que deve dar a destinação, que é o retorno. Contratam os famosos carroceiros. Pois é, esse é o problema. Aí vai nessa. Mas eu queria destacar um aspecto, Bruno e Francisco Icuti, que eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão, né? O tratamento da cidade, da urbe, ele é uma expressão da nossa, da forma como nós tratamos o nosso próprio corpo, eu entendo assim. Quer dizer que uma cidade suja reflete um pouco a nossa... A nossa própria sujeita. A nossa própria... A forma de comunidade. O nosso descuido. O comportamento. O nosso descuido. O nosso descuido com nós mesmos. E se a gente tem uma cidade limpa, por outro lado, se os espaços são limpos, já... Quem chega naquele espaço não tem coragem de sujar. É verdade. Então, é importante ser assim. Se você tem uma praça bem cuidada, uma praça limpa, ou se você tem um ponto de ônibus limpo, quem chega lá fica mais inibido de sujar. O espaço limpo... O caminho de mão dupla. Exatamente. Ou seja, quem recebe... Se quem chega no ambiente e é recebido com limpeza, tende a dar como retorno a limpeza também, a ter mais cuidado. A pessoa guarda a casca de bombom no bolso, ela não vai cuspir no chão, ela se preocupa em manter o cuidado. Então, é importante isso. O cuidado com a cidade é, como você disse, uma via de mão dupla. Então, se a pessoa não é tratada com cuidado, se ela é tratada como coisa, portanto, de forma violenta, ela tende a ser também violenta. E a primeira expressão da violência é a violência com o próprio corpo e com o próprio espaço e, portanto, ela projeta para fora e deixa ficar feio, quebra, não cuida. Esse é um aspecto que nós precisamos meditar porque está dentro das nossas relações e a gente não pode projetar isso como responsabilidade, por exemplo, somente do poder público. Agora, o poder público precisa, de fato, definir uma estratégia que aí entra a questão do controle, da repressão, da fiscalização, multas, etc. Só que isso, se você tem a ilusão, isso não é a solução definitiva para nada. Nunca foi e nunca foi lá. Nunca seria essa a única solução. Exatamente. Então, por isso que nós vemos que em sociedades um pouco mais desenvolvidas, o processo de limpeza do espaço público é um pressuposto de civilização mesmo que eles prezam muito. E se alguém se arroga a deixar aquele espaço sujo ou suja aquele espaço, aí há uma discussão Uma bagana de cigarro que seja o que está perto de chamar a atenção. Exatamente. Então, essa é uma expressão importante. Agora, um outro fator que eu não queria colocar como se fosse projetar também num etnocentrismo, digamos, europeu. Os índios que aqui moravam, antes dos portugueses chegarem, que não eram em número pouco pequeno. Nós tínhamos aqui uma estimativa de 20 milhões de índios na região amazônica como um todo. Uma população muito parecida com a nossa atual. Atual. É. Mas vamos supor que fosse menos até. Qual foi o vestígio de degradação de resíduos que eles tenham deixado aqui? Não tem. Praticamente não tem. Não tem lixão. Imagina quanto tempo, se a gente deixasse o Aurá, parasse agora, se nós fôssemos abduzidos, a população subisse, todo mundo. Quanto tempo levaria para a nossa pegada ser eliminada? Ou seja, nós temos aqui a história dos índios, portanto, onde nós não temos essa pegada. Portanto, nós podemos aprender também com os índios nesse sentido. Claro que isso tem a ver com o processo de industrialização, um processo da forma como nós desenvolvemos uma economia que produz isso. Mas tem a ver também com a necessidade muito forte de nós sabermos tratar de forma responsável os recursos naturais. Quando nós desperdiçamos um copo de vidro ou de plástico, quando nós tomamos um refrigerante numa garrafa de metal, alumínio, nós estamos pagando muito mais por aquela lata em energia, em metal, em trabalho, em recursos naturais, em natureza. Do que o refrigerante, que é um copo. Não é proporcional. Isso significa que começa dentro de casa. Dentro de casa. Tem uma questão. Uma casa que pode ser a mais rica do mundo e pode ser a mais humilde do mundo. Rútil. Na medida em que eu distribuo o lixo que vou mandar para o caminhão, separo o lixo, já é o grande primeiro passo. Tem uma questão que é importante, que ocorre em Belém, a questão do tratamento das feiras, o processo de educação ambiental que se dá nas escolas. Eu acho que tem algumas coisas. Eu sou uma eterna otimista. Eu acho que Belém está criando alguns processos. Então, em convergência com aquilo que o poder público hoje tem se esforçado para criar. Eu acho que não dá... Eu concordo plenamente com o Dr. Raimundo Moraes quando ele fala que o rastro que a gente vai deixando, a partir do processo civilizatório que nós tivemos, ele com certeza é muito mais visível, do ponto de vista ambientalmente colocado, impactante, do que os rastros que os povos indígenas deixaram, por exemplo. Então, isso nos ajuda a pensar o seguinte, o que eu, enquanto cidadão, enquanto industrial, enquanto profissional, eu estou deixando na face da terra para as futuras gerações? Então, era uma reflexão que a CNBB trouxe em 2007, na campanha da fraternidade sobre a Amazônia, que ela trazia uma reflexão sobre essa questão do descarte dos resíduos. Era uma reflexão sobre a Amazônia, mas para o Brasil inteiro. Além da Amazônia, ela trazia uma reflexão sobre a questão do ambiente. E aí, era um momento em que a igreja chamava atenção para isso. Então, você tem iniciativa hoje da igreja, você tem iniciativa em várias escolas, você tem escolas do município, Estado, que fazem as feiras culturais e feiras de ciência, que o pessoal trabalha com essa coisa de resíduo, de educação ambiental. Hoje, a gente tem crianças ensinando para os pais. Então, a gente, talvez, daqui a uns 10 anos, até 20 anos, nós tenhamos uma outra geração de jovens, adolescentes e jovens, que pensam de uma outra forma. Então, a gente também tem... Ruti, então nós temos aqui as políticas dos três R's, doutor Ramon Moraes também, que é reutilizar, reduzir e reciclar. A sequência é reduzir... É reduzir, reutilizar e reciclar. Reutilizar e reciclar é o final. Então, explica aí, Raimundo. Como é que a gente pode implementar já... Na prática. Na prática, já com orientação para quem está assistindo em casa, para a gente, como fazer, seguindo a... Seguindo a... Como é a sequência do reduzir, reutilizar e reciclar. Nós temos muitas donas de casa nos assistindo. Certo. Poxa vida. E nós, inclusive, recebemos perguntas pela internet e tudo. Acho que seria interessante, porque é de dentro de casa que começa todo esse processo. O professor Raimundo Moraes, didaticamente, explica para a gente essa etapa. Depois a tia Ruti vai explicar. Essas etapas a lei traz, inclusive. E é bom destacar que isso é tão importante que esses pontos aí, eu diria, que deveriam ser a preocupação maior de qualquer política ambiental. É nelas que se incluem os catadores, por exemplo. É nelas que nós poderemos fazer a economia de resíduos. São nesses passos, de fato, que estão a essência da lei da Política Nacional de Resíduos Sódios. E reduzir pode ter um sentido mais amplo. Por exemplo, na hora de se produzir, na hora da indústria, na hora da fabricação, reduzir embalagens. Você não precisa, talvez, além do produto, ter a caixa ainda. E, às vezes, ainda vem a sacola. E ainda tem outra caixa. E tem, às vezes, como faz o transporte, ainda tem um isopor e uma madeira. Fora o container. Tudo para proteger... Para chegar um produto. Isso tudo é pago pelo consumidor. Então, redução é reduzir nessa estratégia. Essa é a estratégia. Aí, a união tem uma importância importante, uma importância grande, porque ela regulamenta o processo industrial. Ela pode cobrar a redução de itens em determinado processo de produção. Em produção de um determinado produto, você pode reduzir... O resultado final é um produto mais econômico, em termos de embalagem, por exemplo. Também, no processo mais micro, pessoal, você pode, por exemplo, ir em uma padaria e, em vez de você pegar o pão em um saco de papel, você ainda pega um saco plástico. Você pode reduzir e levar o seu saco de pano e pegar o pão no saco de pano seu, pessoal, e abrir mão do saco de papel e do saco plástico, por exemplo. Mas aí, Raimundo, e o lixo que eu separo na minha casa, eu sou um daqueles que colocam o lixo no saco plástico. Pois é, mas olha só, nós estamos numa discussão sobre as etapas do processo. O nosso compromisso é reduzir. Vamos chegar nessa etapa. É reduzir. Então, o nosso esforço é reduzir. Não podemos esquecer isso, porque se a gente for inverter, Bruno, a gente vai privilegiar a deposição final. E não, então, por isso que a lei é enfática nisso, a sequência não pode ser quebrada. Reduzir. Então, esse é um exemplo concreto. O passo seguinte que é reutilizar. Em vez de você, você pegou a sacola já, já está na sua casa, então você leva essa sacola para o supermercado e pode fazer compra com elas. Em vez de pegar novas sacolas, por exemplo. Ou você reutiliza realmente um determinado tipo de produto. Você pega, por exemplo, uma caixa de isopor que veio com sorvete. Essa é bastante reutilizada. Você leva, pois é. Ou você utiliza para outros fins. Exatamente. Os copos de... Exatamente. Os copos servem muito. Muito. Em casa, nós temos muito isso. Não é vergonha. Isso é chique, tá? É chique ter copos de geleias e de azeitona. Extratos de tomate. Sendo servido, inclusive, é... Tem em casa. Esse é o outro passo. Que nem em casa, né, Cláudio? É. Tem bastante. Pois é. O outro passo, então, é a reciclar. Por exemplo, as tais latinhas de alumínio. As tais latinhas de alumínio que são constrangedoras. Vamos... Se a gente fizer uma meditação sobre essas latinhas, né? Normalmente, essas áreas onde ocorre bauxita, que é o alumínio primário, a bauxita são remanescentes de um determinado período geológico, porque eles são duros, aqueles remanescentes. Com tudo que foi rebaixando, rebaixando, eles permaneceram como remanescentes. Então, são geralmente platôs ou pequenas montanhas. Onde tem nichos ecológicos ali, justamente porque foram remanescentes e são áreas protegidas, naturalmente. Então, tem uma delicadeza de floresta, de animais lá. Embaixo, tem bauxita. As empresas fazem a pesquisa e descobrem bauxita lá. No caso da Alcoa em Giruti, da mineração Rio do Norte, também em Oliximiná e em vários outros locais do Brasil. A bauxita é retirada. Para poder retirar a bauxita, retira a floresta, retira o solo, perdemos nascentes de água, perdemos biodiversidade, coisas que a gente sequer registrou. E fica um buraco. Espécies endêmicas. É, e fica lá. Bom, fica não. A obrigação é recompor. Mas como que você vai recompor exatamente como estava? Mesmo que você faça isso, e é feito normalmente, mas o retorno não é igual. Fica uma paisagem degradada, diminuída em termos de qualidade. Esse processo, então, vai para a etapa seguinte, que é onde se produz o alumínio mesmo. Com um uso intensivo de energia. Muita energia. Para ter uma ideia, as fábricas daqui de Barca Arena, Alonorte e Albrás, Alonorte, consomem muito mais energia do que Belém inteirinha para produzir alumínio. Isso é outra etapa. Ou seja, nós temos, portanto, já a bauxita e temos a energia embutida. Aí vem a outra etapa de fabricação, que é pegar o laminado do alumínio e transformar em lata. É a outra etapa. E depois, enfim, o engarrafamento, depois distribuição em venta. Quando você faz isso, portanto, é preciso meditar. Quando se privilegia esse tipo de embalagem, você está fazendo toda uma cadeia de produção. Claro que isso tem uma dinâmica econômica. Isso gera um determinado grau de riqueza. Mas gera uma degradação enorme também. Então, reciclar é fundamental nesse ponto. O retorno da embalagem libera o meio ambiente de ter que continuar produzindo. É bom não esquecer que aquele ganchinho da lata é um dos minerais raros. Ele não é o mesmo alumínio, tá? Ele é um outro mineral raro. Está prestes a ser considerado já extinto. E nós, no entanto, utilizamos... O mineral está em fase de extinção. E nós, no entanto, utilizamos. Isso é muito importante para a reflexão. Por que o mercado decide sozinho o que explorar? Se nós temos um elemento que está para ser extinto, que a gente não sabe que uso ele pode ter no futuro, por que nós vamos utilizar desta forma? O mercado não pensa nessas estratégias. E o mercado, no caso da mineração, é que decide o que, em que volume e quando explorar. Isso é muito importante. Eu não tenho uma dimensão que é a dimensão da participação. Então, por exemplo, quando o padre Bruno fala que existem muitas pessoas que assistem ao programa, eu acho que isso é fundamental, a reflexão que o senhor faz, porque é o seguinte, quando eu escolho, quando eu opto por um produto ou outro, eu estou optando também por ajudar na degradação ambiental ou colaborar com o meio ambiente, que eu vou deixar para gerações futuras. Então, quando eu opto por utilizar um copo descartável no meu trabalho e não utilizar uma caneca de uso permanente, eu acabo contribuindo, porque aquele material também não é reciclável, pelo menos na nossa região. Então, ele vai ser descartado, ele vai ir para o destino final. Então, a opção é fundamental. Uma outra questão, a medida que quando você separa, como nós ainda temos um processo de educação ambiental, para a gente entender quais são os produtos que vão em cada cor, isso hoje, isso não é tão necessário. O que é mais necessário, porque existem os catadores que fazem essa separação. Então, existem pessoas que são especialistas na reciclagem, que a gente considera os catadores enquanto especialistas, que conhecem o material, só de tocar no material e olhar na embalagem, eles sabem o que é 5, o que é 6, todos aqueles códigos que vêm dentro do material com aquelas setinhas lá, que fazem um triângulo. Então, assim, a dona de casa não é obrigada a saber isso, mas o que é importante ela saber? Que o lixo seco, do lixo reciclável, ele é separado, ele precisa ser separado, e inclusive isso dá dignidade ao trabalho daquelas pessoas que vão trabalhar com aquele material, que vão trabalhar sem cheiro, que vão pegar aquele material, aquelas embalagens, para trabalhar de uma forma mais limpa. Então, assim, isso é fundamental. E hoje o processo que está havendo em Belém, onde as associações e cooperativas de catadores, inclusive os catadores que estão vindo do Aura, para trabalhar na coleta seletiva na cidade, isso é fundamental, porque eles vão ter acesso aos materiais recicláveis de uma outra forma, de uma forma muito mais digna, e não mais da forma de lixão. E as pessoas precisam saber que elas vão contribuir com isso, separando na sua casa em duas sacolas, e eles sabem fazer o processo. Parece que não tem importância, a coisa pequena que nós fazemos dentro de casa, no nosso micro, né? Quando isso, na verdade, faz parte de todo um processo, nós também somos responsáveis. Só que no ato da compra, isso, no ato da compra é impossível. A nossa conversa está muito boa, mas a gente vai, com um breve intervalo, a gente encerra esse segundo bloco, e vamos para o último bloco. Não sai daí, nós estamos com dor de sobre lixo na sociedade atual, pensando bem em volta. E pensando bem em volta, no último e terceiro bloco, falando sobre lixo na sociedade atual, com o Raimundo Moraes, que é promotor de justiça do meio ambiente, e a Ruth Matos, que é assessora técnica e voluntária da Associação dos Catadores do Aurá. Nesse terceiro bloco, Padre Bruno, vamos falar um pouco sobre a lei? Existe uma lei, então, para cuidar do lixo? É, existe uma política nacional, resíduos sólidos. Quem mais entende disso, e que vai poder explicar para nós, para nós todos, que estamos, não só nós que estamos aqui, mas para você que está nos assistindo, é o Raimundo Moraes. Fala um pouco, Raimundo, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e as metas da sua implantação, porque uma política desta amplitude não se realiza de um dia para o outro. Não, com certeza. Na realidade, nós já estamos falando dela, tá? Desde o início do programa, nós já estamos falando. E muita gente já trabalha com as metas dela de uma forma muito eficiente. A campanha de Maús, há décadas, faz o recolhimento dos resíduos aproveitáveis em Belém. Gostou? Que utilidade. Muito antes, muita antecipação a lei. Está fazendo 30, 42 anos? Quer dizer, 42 anos. Quase a minha idade. De Ministério Público. Na verdade, então, reparem bem, a política não é uma novidade completa. Já havia condições muito fortes na sociedade brasileira, iniciativas como essas e outras, conhecimento suficiente para começar a se organizar isso. Então, a política é esse esforço, de dar o salto organizado, de pegar essas iniciativas, esse grau de conhecimento já instalado, aproveitar e criar novas demandas. Política se constitui de... A política, qual política? A política não só... Qualquer política pública se constitui de objetivos, que podem incluir metas. Metas são objetivos quantificados. É dizer, eu quero atingir tal situação em tal prazo. Então, objetivos, princípios, que é a maneira de como fazer a coisa, e os instrumentos. Nos instrumentos, você tem, por exemplo, atividades bem específicas, algumas bem concretas, e outras mais complexas. Educação ambiental é um instrumento, apesar do tamanho dela, apesar da complexidade dela. Então, a política também tem toda uma institucionalidade, que é o sistema responsável por sua implementação, por conduzir esse processo. Isso é o que você vai encontrar numa política. A política traz obrigações, no caso da política de resíduos sólidos, para todos os brasileiros. Todos os brasileiros temos obrigações definidas na lei da política nacional de resíduos sólidos. Em qualquer setor, em qualquer lugar, brasileiros que já estão aqui, brasileiros que ainda vão nascer, já têm obrigações na lei da política nacional de resíduos sólidos. Sejamos nós, indivíduos, indivíduos, pessoas físicas, naturais, sejamos empresas ou organizações, temos obrigações diferenciadas, nós temos. Então, a lei lá traz exatamente esse recorte, onde todas as organizações têm tarefas. É só ir buscar a sua lá. Podem ser tarefas pequenas, aparentemente, como a Ruth já destacou, na hora de fazer as escolhas de compras, na hora de fazer a redução, a reutilização, na hora de fazer a separação entre resíduos secos e resíduos úmidos, e na hora de pagar por esses serviços, que está, por exemplo, para nós aqui em Belém, ele vem cobrado no carnê do IPTU. Não é incluído no IPTU, mas ele vem a taxa de resíduos lá no IPTU. Que, aliás, é uma forma incorreta de se cobrar. Porque ela não está relacionada ao grau de produção de resíduos. Ela está relacionada ao tamanho do imóvel, que não tem nada a ver com produção de resíduos. Ou seja, é uma forma errada de fazer o cálculo, de pagar por isso. Porque se eu faço, por exemplo, a reciclagem, ou se eu não faço, tanto faz, vou pagar a mesma coisa. Então, não há um estímulo, nem há desestímulo com a cobrança. E é bom utilizar esse instrumento da cobrança como estímulo e desestímulo. Bom, a lei trata de tudo isso. E trata também de instrumentos, como nós já falamos da logística reversa. Mas eu acho que o coração da lei, a essência da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é exatamente a coleta seletiva e a destinação desses resíduos para fazer a inserção dos catadores na vida social, na dinâmica econômica. Como? Fazendo com que os catadores sejam recebidos no processo de tratamento dos resíduos, de tal maneira que eles possam receber o pagamento por esse serviço. E, ao mesmo tempo, eles recebam os resíduos aproveitáveis, recicláveis ou reutilizáveis, e possam negociar esses resíduos no mercado. Quer dizer que o lixo gera renda? Gera. Na verdade, sim. O que acontece? O Dr. Raimundo colocou um ponto fundamental, que é a luta de 14 anos do Movimento Nacional de Catadores, que é a luta pelo recebimento do serviço prestado. Então, eles falam assim, olha, a gente presta um serviço, e nós recebemos somente pela comercialização. Então, eles são tratados como extrativistas urbanos. Se você pensar que um apanhador de açaí vai receber pelo produto que ele apanhou, ele não vai receber pelo serviço que ele fez, de subir e descer. Mas isso enquanto extrativista. Agora, se você pensa no catador, que ele vai buscar, e ele presta um serviço ambiental para a cidade de limpeza, ele presta um serviço de conservação do espaço. Então, assim, ele presta um serviço e ele precisa ser remunerado por isso. Acho que é uma luta do movimento, que o movimento tem, e que é fundamental. Porque, assim, ele precisa ser remunerado por isso, mas ele também precisa ser capacitado para que ele consiga passar para um outro estágio da produção que não é só o do tratamento, de receber, se agregar, mas um outro espaço que agregue mais valor para ele. E uma coisa que agrega valor para o catador é a qualidade do material reciclável. E a qualidade do material reciclável vem a partir dessas pequenas iniciativas que o doutor Moraes falou agora, que é da separação na geração, na fonte, na fonte geradora. Então, quando eu me reconheço que eu produzo resíduo, quando eu separo, que esse resíduo vai sem cheiro, que esse resíduo vai seco, ele dá uma qualidade para esse material. E essa qualidade também agrega valor. Ruti, eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, a gente está falando de catador, mas era bom falar para as pessoas que estão em casa a origem dessa categoria, se é um profissional, porque eu me lembro que na Terra Firme nós tínhamos um Xen chamado, que era um lixo ao lado do NPI, a gente chamava o Xen. O Xen. E ali se jogava tudo, na infância eu pegava lá alumínio e tudo. Mas saber, eu não sei, talvez era até um catador na infância, mas como é que isso... Nós fomos catadores, a gente vendia ferrovelho, né? É, eu vendia alumínio, pobre, quem nunca trocou uma garrafa de vidro por algodão doce na rua ou por cascalho. Então, como é que é a origem desse profissional, do catador? Como é que a gente pode... Então, a gente pode classificar o catador enquanto aquele que sobrevive do material reciclável, que identificou no material que a sociedade descartou, ele identificou uma fonte de renda. Uma fonte de renda. Mas ele é todo um determinado espaço. Exatamente. Mas, assim, normalmente o catador, ele está relacionado a uma segunda opção de renda. Ele estava relacionado. Antes de ser reconhecido pela CBO, né? Que é a classificação brasileira de ocupações. Então, antes dele ser reconhecido enquanto profissional. O que falta ainda é regulamentação. Mas, o que acontece é que o catador de materiais recicláveis, ele surge pela necessidade também de renda. Porque, por exemplo, alguém que já saiu de vários empregos, alguém que já foi algum profissional, por exemplo, dentro do lixão da Ural, você tem pessoas que já estiveram trabalhando em outros lugares, né? E que, por algum motivo, já não trabalham mais ou se desencantaram com aquela profissão ou, por algum motivo, não estão mais inseridos no mercado e que foram buscar como solução, buscar o material reciclável como solução para a renda. E hoje, essa questão do Aura está em destaque em torno dos jornais, a organização. É nisso que eu queria um pouco entrar. Existem catadores que não ficam lá no Aura, que são catadores que reciclam o material já nos seus bairros, nos seus meios, nas suas cooperativas. E existe toda a situação, no nosso caso, no Aura. Tempos atrás, esteve nas grandes manchetes por conta das crianças que trabalhavam lá e tudo em condições muito precárias. Como é essa situação do Aura? O nosso tempo, infelizmente, nós poderíamos levar esses assuntos, mas eu não queria perder a oportunidade de falar especificamente, sim, sobre o Aura. Há quantas andam toda esta questão que temos em volta do Aura como espaço de levar? Na verdade, é um território. O Aura é um grande território onde você percebe que a vida, que há pessoas, que há mobilidade, é um pequeno núcleo urbano, é uma coisa incrível. E, no entanto, para lá é que vai grande parte do lixo das cidades. Catadores, você encontra em todo o território de Belém. Existem algumas associações ou cooperativas já bem estruturadas, outras não tanto, algumas grandes, outras bem pequenininhas mesmo. Existem aqueles que não estão organizados, estão na rua, os carrilheiros, os catadores que fazem pontos específicos. e, no caso do território do Aura é onde se concentra a maior parte daqueles que não estavam antes organizados. Eles foram ficar em cima realmente do território lá. Então, existe um número que não é bem exato, foi feito um cadastro que houve uma perturbação nesse cadastro porque havia uma expectativa por orientação não muito legítima, havia uma expectativa de indenização. então, isso fez com que houvesse uma deturpação do dado. Muita gente já correu para se inscrever como um catador na expectativa de receber indenização. Não há indenização nenhuma. Então, o número exato de catadores deve girar em torno de um número bem menor do que aquele que o cadastro dizia, que era um pouco menos de 2 mil pessoas e 800 pessoas. O senhor considera quantos hoje, legítimos? A associação, a ASCA fala em número de 400, quer dizer, 50 a 400 catadores. Esse seria um catador mesmo. Associação. Esses seriam os que estão trabalhando, que são os catadores mesmo. Esses que estavam lá no Aura. Na estratégia que nós cobramos da prefeitura originalmente era a inclusão de todos os catadores, associações, todas as associações e cooperativas na política. Bom, aí o prefeito do Bizenaldo Coutinho nos convenceu nos convenceu de que era importante começar pelo Aura, porque era um ponto mais frágil e o número maior de pessoas. Nós concordamos, então, de começar a coleta seletiva inserindo esse povo. Aí começamos a discussão com a ASCA, a colaboração que seria de assessores com a RUTFE fundamental e discutimos o conceito de que seria apoio. Dentro do Ministério Público nós discutimos esse conceito, discutimos também uma minuta de um contrato para que fosse feito com a Prefeitura. Acontece que por questões relativas à violência, provavelmente ao tráfico de drogas que se encontra lá, os catadores foram forçados a não assinar o contrato no dia 5 de junho passado. E de lá para cá a situação ficou muito difícil porque, de fato, eles estão expostos a uma violência muito grande e a gente não pode exigir de quem está exposto essa violência a autonomia que é necessária. Bom, nós então recomendamos à Prefeitura que fizesse a contratação de uma cooperativa que pudesse receber esses catadores. Aí foi aberto e uma cooperativa se inscreveu. Havia um, era quem pudesse se habilitar a escrever. A cooperativa que se inscreveu foi a Concavus para receber os catadores do Aura. Nesse meio tempo a Asca se reorganizou porque o que houve foi uma mudança de diretoria e a Asca está então se reorganizando e é provável que ela volte a ser parte contratada pela Prefeitura. Neste momento, agora, que nós estamos aqui neste programa, a Asca está apresentando os documentos. Inclusive, não vieram participar do programa por conta disso. tarefa. Nós tínhamos convidado, inclusive. E aí, a expectativa é que tenhamos, então, nós não vamos ser deslegantes com a Concavus, né? A Concavus foi lá, atendeu, então vai ser feito um outro bairro com a Concavus e um bairro com a Asca, que deve ser o bairro de Nazaré ou o bairro do Marizal e mais três bairros que serão feitos a coletiva coletiva também com os catadores, mas com o apoio de uma empresa que destinará todos esses resíduos aos catadores do Aura, cujo tratamento será feito num centro que já foi alugado lá mesmo naquela região, com equipamentos, com esteira, com prensa. Então, esse é um esforço de fazer com que um problema muito grave seja resolvido. Infelizmente, nós não tivemos o tempo hábil para fazer isso, porque quando os catadores não se sentiram, digamos assim, representados, eles fecharam o Aura e aí a destinação teve que ser encaminhada para Marituba, que é o novo centro de tratamento. Então, e o Aura com referência à questão do meio ambiente, como é que está, como vai ser, é lixão, é... Nós toleramos durante um ano, a lei falava que deveria ser fechado em agosto de 2014. Nós passamos um ano tolerando para poder negociar com os catadores uma forma de recepcioná-los de uma forma adequada. Então, há um ano nós estamos sendo reflexíveis o Ministério Público e não processar a Prefeitura. Então, a Prefeitura foi agora obrigada mesmo a transferir os resíduos lá para Marituba. Porque o... Qual é a diferença entre Marituba e o Aura? Rapidamente, nós temos dois minutos para encerrar, infelizmente. Marituba é um centro licenciado, é um centro de tratamento que tem as suas garantias ambientais, ele não gera chorume, o chorume, ele é retirado e é tratado à parte e ele não vai se tornar um lixão, ele vai gerar energia, por exemplo, no futuro. Essa é uma diferença fundamental. E o Aura, hoje, ele produz um grau enorme de rejeitos, desculpa, de degradação. Por exemplo, o chorume, ele é canalizado praticamente todo para a bacia do rio Aura, contamina o rio Aura e depois contamina o rio Guamá. E a fórmula do Aura está acima da doutora da Cozampa. Então, os bananciais de Belém podem estar sendo contaminados por essa água. Então, nós precisamos urgentemente... Nós podemos falar hoje de uma bandeira especial que existe, que seja a principal bandeira na nossa luta pela boa utilização do lixo em três, quatro palavras. A nossa responsabilidade conosco agora e com a geração futura é não só fazer as escolhas certas, mas orientar os governos e cobrar dos governos firmemente que cumpram o seu papel, financiando não o lixo, mas financiando a que os resíduos retornem para o mercado, gerem riqueza, incluam as pessoas. É justiça socioambiental. Eu acho que uma questão fundamental é que muitas vezes a sociedade fica alheia de todo esse processo decisório, de todas essas questões na cidade. Por exemplo, as pessoas que separam o seu lixo, que organizam tudo isso dentro da sua casa, não tem para onde destinar. e não sabem muito bem o que estão pagando, quanto se paga, quanto está sendo pago para que todo esse processo ocorra. Então, acho que controle social também é fundamental. Além de você cuidar da geração de materiais e tudo, é fazer o controle social para saber o seguinte, olha, quanto que hoje a prefeitura de Belém está gastando para destinar em tal lugar, quanto que hoje, quanto ela gastaria se ela manter um projeto dessa natureza ou dessa natureza, para também decidir os rumos da cidade. Porque, afinal de contas, quem está na cidade, que está vivendo a cidade, precisa definir os rumos da cidade. Acho que a gente também precisa participar de mecanismos, acho que Belém precisa criar esse mecanismo de participação, onde as pessoas possam entender sobre o que acontece na cidade. Isso, muito obrigado a Ruth, a Rolta Torreira e a Rolta Moraes pela participação Pensando Bem, Padre Bruno, acredito que foi uma prestação de serviço para a sociedade mais uma vez, Pensando Bem, Inovando. É, eu acho que nós vivemos numa cidade linda, Belém. Belém. É uma cidade muito bonita. Seria muito mais bonita se todo mundo fizesse a sua parte em cuidar desta que é a nossa casa. A casa que começa dentro de casa, começa na minha calçada, se estende o meu bairro, se estende para a cidade, para o planeta. Acabamos de receber essa bonita encíclica sobre o meio ambiente, cultivar esta nossa casa que é o nosso planeta, que do Papa Francisco, somos chamados todos. No seu pequeno mundo, você é responsável para esse cuidado que devemos ter por essa casa que Deus colocou à nossa disposição. com isso, nós encerramos mais este programa. Muito obrigado a você, Raimundo, a você, Ruth, muito obrigado a você que está participando na sua casa desse nosso programa, pensando bem, que é um programa da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, produzido na nossa queridíssima TV Nazaré. Muito obrigado.